As fotografias desempenham um papel importante na preservação da história humana. Mas quantas imagens históricas você é capaz de reconhecer? Algumas delas revelam verdades interessantes e significativas sobre o desenvolvimento humano ao longo das décadas, e é por isso que você precisa ver essas próximas imagens históricas antes de morrer. Essa foto é exatamente o que parece. Uma montanha de crânios e ossos de animais de 18 metros de altura e 12 de largura. Hoje em dia, a cidade de Regina, capital de Saskatchewan, Canadá, é exuberante e verde. Mas quando essa foto foi tirada em 1882, ela literalmente era uma pilha de ossos, o que virou seu apelido hoje. Isso porque o local vizinho, o Ascana Creek, era incrivelmente popular para os caçadores de bisões, que depositavam seus restos mortais nos arredores. Estima-se que 30 a 60 milhões de bisões foram abatidos durante esse tempo depois que o primeiro-ministro canadense John A. McDonald ordenou o extermínio de bisões em uma tentativa de fazer a população indígena depender do país para comer. Embora os crânios tenham sido transformados em fertilizante, uma foto assustadora como essa é o bastante para nos lembrar do lado aterrorizante da história. Essa imagem pode nem parecer histórica, afinal parece mais uma foto futurista com um cara voando em um mini-avião do seu tamanho. Bom, esse na verdade é o primeiro protótipo militar dos Estados Unidos, conhecido como Huller VZ-1 Pawnee, projetado para impulsionar soldados pelo ar durante o combate. Ele nunca entrou em produção. Embora a plataforma fosse dinamicamente estável, o exército julgou a aeronave impraticável para o combate devido a seu pequeno tamanho e incapacidade de voar muito rápido, ou a mais de 10 metros do nível do solo. No mínimo, essa invenção fracassada mostra como a guerra pode levar à inovação. Aqui está outra invenção fracassada que, por mais bizarra que pareça, não está muito longe dos visores da realidade virtual que muitos usam hoje em dia. O que parece uma máscara de submarino é, na verdade, um capacete de televisão, projetado pelo artista conceitual Walter Pitchler, que criou o mock-up em 1967. Esse capacete volumoso foi projetado para isolar completamente o usuário, focalizando ele totalmente na tela à sua frente. Soa mais como um dispositivo de tortura do que uma novidade tecnológica. Na verdade, esse design levantou questões sobre o nosso relacionamento com a mídia, muito antes do mundo digital. E preocupações sobre o tempo de tela existirem. Aí é que vemos como a história vai dando alertas sutis dos problemas ao longo do tempo. O capacete de televisão pode parecer algo inútil, mas essa imagem do aparador de grama confortável é tudo de bom. A foto foi tirada durante uma demonstração do produto em Port Washington, em 14 de outubro de 1957. O aparador de grama do futuro apresentava uma esfera de 1,5m de diâmetro, completa com assentos com almofadas de ar, luzes de funcionamento, rádio telefone, ar-condicionado e até mesmo um sistema de refrigeração para bebidas. Embora esse protótipo bacana fosse totalmente funcional, era considerado muito pouco prático para a produção em massa. De qualquer forma, eis aí uma amostra do que poderia ter sido esse produto. Um aparador totalmente automatizado parece uma solução mais futurista hoje em dia do que isso aí. Você já se perguntou como as pessoas faziam para não dormir demais em uma era que não tinha despertador? Pessoas como o cara dessa foto são a resposta. Conhecidos como knocker uppers, algo que poderia ter um duplo sentido no inglês de hoje, esses indivíduos eram contratados para acordar os trabalhadores todos os dias de manhã, usando umas varas compridas, pedrinhas ou até mesmo estilingues improvisados. Mas aí vem a pergunta, se eles são os alarmes que acordam as pessoas, quem acorda eles? A gente esquece, mas até as coisas mais banais não existiam em algum momento. Roubar corpos do cemitério soa como algo vindo de uma ficção científica dos anos 80, mas isso acontecia muito antes do século XIX, sendo um grande problema na época. Homens como os desta imagem removiam cadáveres de seus túmulos para vendê-los a universidades para serem estudados, já que era difícil conseguir isso de forma legal. As medidas preventivas para impedir esses necromercenários incluíam a supervisão dos túmulos mais novos por parentes e caixões de ferro fortes, chamados Mort Saves. Mas o problema só piorou quando os famosos Burke e Hare começaram a matar as pessoas para o mesmo fim. Hoje em dia temos um sono eterno e imperturbável, graças aos famosos atos de anatomia de 1832, um dos primeiros no mundo que permitia o uso médico de corpos não reivindicados. Essa imagem pode parecer uma cena de filme ensaiado ou algo assim, mas apenas mostra o lutador francês Maurice Tillet, conhecido no ringue como o Anjo Francês, ao lado da supermodelo Dorian Leaf, em 1945. Ele foi diagnosticado com acromegalia em uma idade precoce, o que causou o rápido crescimento de seus ossos adultos, com todos acreditando que ele é a real inspiração para o Shrek. E realmente não tem como não fazer essa relação. Você pode estar pensando, o que raios é essa foto? Um homem minúsculo dentro de uma concha gigante? Na verdade, essa invenção de aparência maluca conhecida como Nautilus, em homenagem ao molusco marinho do mesmo nome, é uma turbina eólica construída na Alemanha na década de 1930. Essas turbinas espirais foram projetadas para aumentar a produção de vento e, ao mesmo tempo, produzir o mínimo de som possível, reproduzindo a sequência matemática de Fibonacci, que aparece por toda a natureza. Pode parecer incrivelmente volumosa, e nada como as elegantes turbinas de economia ecológica que estamos acostumados a ver hoje. Mas as turbinas Fibonacci ainda estão sendo aperfeiçoadas hoje em dia, provando que a inovação nunca para. Essa não é uma foto de sósias de Hitler, nem uma imagem que confirme Adolf como sendo parte de Sextu Plus, o que seria melhor nem pensar. Em vez disso, essa foto circulou em jornais americanos em junho de 1944, depois que a inteligência dos Estados Unidos temeu que ele fugisse da Alemanha disfarçado. Para combater essa ameaça potencial, o artista Eddie Sands foi contratado para produzir uma série de imagens que mostravam como ele poderia se parecer. E a verdade é que o resultado é simplesmente hilário. Quem diria que alguém tão perigoso poderia se esconder entre nós, usando apenas um par de óculos ou barba falsa? Aqui está uma imagem encantadora de algumas mulheres idosas em 1960, todas com uma cara e poses bastante... heróicas. E por que será? Essas doces velhinhas são na verdade policiais experientes da polícia de Los Angeles, que em 15 de outubro de 1960, vestiram sua melhor roupa de aposentada para prender um notório ladrão de bolsas na área. É realmente louvável os esforços que esses homens fariam para proteger os cidadãos. Mas eu me pergunto, será que eles agora usam essa tática sempre? Esta imagem impressionante mostra o que se acredita ser uma raia-manta gigante de 7,5 metros de largura e 2.200 quilos conhecido como o Peixe do Diabo, capturada por Al Khan na costa de Nova Jersey em 26 de agosto de 1933. E como podemos ter certeza de que a foto é original e legítima? Obviamente, o Photoshop não existia naquela época para alterar a escala do animal. Mas embora Khan tenha capturado tal fera naquele dia, o retratado aqui é a preservação da criatura por um taxidermista. Isso porque Khan transformou sua peça em uma atração local, cobrando 10 centavos de dólar para cada visitante. E por fim, levantou o dinheiro bastante para comprar um novo caminhão de bombeiros, de 3 mil dólares, para o corpo de bombeiros local. A adorável senhora nessa foto parece algo saído do armário de Monsters, Inc. Mas a sua máscara de natação facial era na verdade algo comum de se ver nos Estados Unidos, na década de 1920. Com o mínimo de cores nos olhos, nariz e boca, seu objetivo era proteger as mulheres do sol, e não apenas porque o protetor solar ainda não tinha sido inventado. Naquela época, o bronzeado escuro era associado às classes mais baixas, pois eram trabalhadores agrícolas que passavam longos dias no sol. Hoje isso parece totalmente desatualizado, mas ainda é um valor mantido até hoje no leste asiático, onde uma pele pálida ainda está associada à prosperidade, tanto que Facekine recentemente voltou à moda. Mas isso só mostra como a história se repete. Quem é que não se lembra dos personagens do Ursinho Puff? Tinha o Tigrão, Leitão e o próprio Puff, mas qual é a inspiração por trás desses seres? Retratados aqui estão o verdadeiro Cristóvão, na verdade, Christopher, filho do autor A. A. Milne, e seu querido Ursinho Puff. Um presente do primeiro aniversário, fotografado em 1926. O que pode parecer uma memória preciosa, provavelmente é mais dolorosa, porque o jovem Christopher passou a se ressentir de seu pai por explorar a sua infância para o desenho, o que ele expressou em sua própria série de memórias sobre ter crescido às sombras da ficção. Às vezes, até as imagens mais doces guardam um passado sombrio. O que parece ser a imagem antiga qualquer de uma senhora é, na verdade, um artefato histórico que tem sido fonte de grande debate. Nascida em 1746, Hannah Stille, retratada aqui, é amplamente considerada como a primeira pessoa nascida já documentada em uma foto, e a mulher viva mais velha conhecida quando foi capturada na foto. Em 1840, alguns relatos duvidam da legitimidade dessa afirmação, já que existem poucas evidências que Hannah seja realmente a mulher retratada. Ela não aparece no Censo Federal de 1840, então, possivelmente, morreu antes de que a fotografia tornasse essa imagem possível. Pelo visto, essa é uma foto que traz mais perguntas do que respostas. Este bebê meio estranho não está vestido com um roupão, e nem vai a uma festa fantasia. Você está olhando para o próprio Dalai Lama. Bem, bom, na verdade, ele quando tinha 4 anos, com seu nome religioso de Tenzin Gyatso. Na verdade, ele foi escolhido para se tornar o 14º Dalai Lama em 1937, 3 anos antes da foto ser tirada. O Dalai Lama é o líder espiritual da escola Gelug, do budismo tibetano, e acredita-se que ele tem o poder de escolher o corpo no qual vai encarnar. Assim, quando ele morre, os Altos Lamas têm a responsabilidade de procurar o corpo no qual ele foi reencarnado. Eles encontram o novo Dalai Lama por meio de visões que podem ter e testam alguns garotos que têm esse potencial. Por exemplo, apresentam o menino a uma série de itens para ver se ele pode selecionar aqueles que pertenceram ao Dalai Lama anterior. Essa é uma cena de terror horrível. Corpos mutilados caídos da calçada após algum ataque violento. Calma, não é nada disso. O que vemos são corpos de cera danificados por um incêndio do Madame Tussauds em Londres, em 1925. O enorme incêndio exterminou um local inteiro com obras de cera de celebridades e colocou a atração fora do mercado até sua reabertura em 1928. E o único sobrevivente foi um papagaio enjaulado que se pensava ser de cera até começar a se mover. Sem imagens como essa, esses momentos históricos poderiam acabar sendo esquecidos. Tivemos algumas imagens bem bizarras nesse vídeo, mas esta, sem dúvidas, ganha de todas. Afinal, a que propósito prático essa armadura de porco espinho humano poderia servir? Um e-mail de 1998 estima que o traje seja dos anos 1800 e descreve o seu uso como sendo para caçar ursos e para a defesa de curta distância, já que o traje de couro e o capacete de ferro eram cravejados por todos os lados com préguas de ferro de 2,5 cm. No entanto, outros especulam que essa imagem viral na verdade se origina de uma exposição de arte surrealista, onde o único traje ainda perdura lá. Embora suas verdadeiras origens não possam ser determinadas com exatidão, essa imagem histórica é um lembrete para não acreditar em tudo que você vê pela internet. A maioria das pessoas conhece aquela imagem do ícone da beleza e atriz de Hollywood, Marilyn Monroe, no filme The Seven Year Itch. Mas e essa cena por trás do momento em que ela estava sendo fotografada? Como você pode ver, a cena foi filmada na frente de uma grande multidão na cidade de Nova York para aumentar o entusiasmo em torno do filme. Imagine estar lá naquele momento. Até mesmo a grade em si é um lembrete muito procurado dessa imagem ícone de Hollywood. Do glamour ao sangue. Essa imagem histórica mostra a decapitação pública do assassino em série alemão Eugene Wiedman, na França, em junho de 1939. Cerca de 600 pessoas se reuniram para testemunhar o evento, e alguns supostamente apareceram cerca de quatro horas antes, causando tal um espetáculo escandaloso que o governo francês finalmente concluiu que execuções públicas deveriam ser totalmente proibidas, tornando esse um dos últimos capturados pela câmera. Na foto, a ex-professora Annie Edson Taylor, ao lado de seu barril projetado por ela mesma, que ela usou para se tornar a primeira pessoa a sobreviver a uma viagem sobre as cataratas do Niágara. Essa mulher completou com sucesso a tentativa em seu aniversário de 63 anos, em 1901, depois de mentir sobre estar na casa dos 40, e fez história, quebrando totalmente os estereótipos femininos de sua época. A coisa toda levou cerca de 20 minutos, e foi uma tentativa de se anunciar como a famosa heroína da Catarata dos Niágaras. Sua popularidade diminuiu rapidamente, mas o seu legado vive nessa imagem. Quantas dessas fotos históricas fizeram você duvidar do que você sabe sobre o seu passado? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!